Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje vai ser como consertar um sabão líquido que deu errado. Eu tinha feito um sabão de álcool aqui no canal, né? E eu tava meio apurada ontem, eu fiz ontem à noite. Aí, meu celular descarregou, eu falei, vou fazer igual o fio, assim, lembrava alguma coisa assim de cabeça, né? Fiz pro menadoide, assim. Peguei e fiz o sabão, mas acho que eu errei alguma coisa. Eu devo ter colocado algum griginho a mais ou a menos, não sei, alguma coisa eu errei. Aí ficou assim, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Separou lá, tá vendo? Ó, aqui tá bonito, mas aqui tá separado, tá vendo lá? Ó, vou mexer pra vocês terem vendo. Eu tenho mais, ó, que lindo que ia ficar, ó, que lindo, né? Mas tá bom, vamos consertar ele. O que não vai fazer? Ó, tá vendo aqui? Separou. O senhor também separou? Não desespere. Eu já tenho no canal outro vídeo ensinando como que eu faço pra recuperar o sabão, que deu super certo já, que eu errei também e aprendi sozinha, tá? A gente vai aprendendo, né? Vai errando e vai aprendendo, assim mesmo. Todos nós erramos, tá, gente? Ó, aí eu vou misturar tudo de uniformemente pra misturar, tá? Sempre falo pra vocês, faça pouca quantidade, não façam muito, porque se você chega a errar, tem como consertar. Se você vai fazer muito, muito, muita receita, aí vai ficar mais trabalhoso pra você... Mas tem como consertar, mas vai ser mais difícil, né? Mas consegue também. Aí que eu vou fazer? Misturei bem, vou levar no fogo. Ó, vou pegar... Como eu não tenho panela grande, é só essa aqui que eu tenho. Essa aqui é de inox, tá? Pode ser esmaltada, inox, ou se tiver assim. Eu vou ter que fazer em duas partes, né? Aqui deve ter mais ou menos 5 litros. Aqui deve ser uns 3 litros, ó, fazer aqui um pouco, pô, eu faço mais um pouco. Levar no fogo até ferver bem. Uns 20 minutos, meia hora, por aí. A gente tem que mexer. Se você tiver um fogão a lenha, um fogalho, alguma coisa, você faz nesse fogão pra gastar um pouco de gás, né? Mas é o jeito de sovar também, uma ideia é pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui nessa minha panela. Eu vou ver se eu acho minha outra panela também que eu tenho lá esmaltada. Tá sem uns cabinhos, mas deixo no fogo baixinho até ferver, ferver. A gente põe de novo na bacia pra ver como que ficou, tá? Então vou tá colocando aqui, ó. Vamos lá com vocês aqui. Dá dó, né? Tão lindo que ia ficar, né, gente? Alguma coisa que a gente errou, tá? Não sei o que aconteceu, mas eu não fiz certinho. Não sei o que passa a passo a receita que eu peguei e fiz na cabeça mesmo. Deve ter colocado alguma coisinha a mais. Não sei. Mas no final tudo dá certo, né, gente? Vamos lá. Já peço pra você curtir e se inscrever no meu canal. Se você não é inscrito, deixa os comentários, tá? Ó, compartilha as redes sociais, amigos e amigos. Ó, coloquei aqui, tá vendo? Quase enchiu, né? Aí eu vou pegar outra panela lá. Aí eu já volto no fogo com vocês, tá? Até mais, tchau, tchau. Voltei com vocês, gente, ó. Já tá no fogo, consegui relaxar toda a panela igual, tá vendo? Coube certinho, graças a Deus, né? Então, que beleza. Tá no fogo baixinho. Vou deixar até ferver ali, ferveu. Aí mexe, fez quando, né? Vai dar mais ou menos 20 minutos, meia hora, mais ou menos, tá? Quando acontecer isso, que ferver, aí eu volto com vocês. Aí eu vou pôr tudo na base e deixar esfriar. Aí eu volto pela quantidade pra vocês, tá? Ó, tá no fogo baixinho, gente, ó. Ainda tô mexendo aqui no escovo, vem aqui na mexidinha, tá? Ó. Tá, deixa aqui até começar a ferver. Ó, o outro também. Fogo baixinho, ó. Depois vamos só aguardar. Ó, começou a ferver, tá vendo? Já ferveu um pouco aqui, eu vou desligar já, tá? Aí quando amornar, já põe tudo na bacia. Eu volto com vocês lá na bacia já, tá? Mas pra esfriar, vai ver o resultado, como ficou, ok? Gente, eu desliguei o fogo. Esperando 10 minutinhos, coloquei aqui na bancada, né? Pra mesa. Vou colocar na bacia. Coloquei já um aqui, a bacia. A panela, a outra eu já coloquei aqui dentro. Agora eu vou colocar a outra aqui, ó, tá? E vamos deixar esfriar. Só isso, tá bom? Não tem segredo. É só levar pro fogo baixinho, deixar a ferver bem. Pô, desliga. Põe na bacia novamente onde tava, no balde. Deixa esfriar, tá? Depois eu volto com você e dar consequência também, tá? Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Voltei. Gente, passou-se algumas horas. Deixei descansando, ó. Ó, como é que tá? Como é que não deu certo mesmo? Graças a Deus, né? Mas eu já vou usar ele. Olha que beleza. Ficou grosso, ficou muita cor. Eu não coloquei nada, não. Só deixei aqui mesmo, tá? É que eu umas espumas assim, ó. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Olha lá, ó. Tá esfumando que é beleza, viu? Lavei as panelinhas que tava ali, da coisinha lá no fogo. Tá esfumando que é beleza, viu? Ô, beleza. Então dá certo sim, tá? Bem simples de fazer, viu? Tem outro jeito também que eu fiz com sabão também, que eu... No seu outro vídeo, como você tá sabão líquido também. Depois dá uma olhadinha também, tá? Se não der certo de um, faz do outro jeito. Aí tudo dá certo, tá? Ó como é que tá aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? De um jeito, ó. Você tá vendo? Ô, beleza. Com gel, né? Ficou um gelzão. Ô, olha que bom, né? Dá pra lavar as roupas, fazer o que vocês quiserem, ó. Lavar os banheiros, pau quintal, né? Então, com a simples dica, né? Então, faça, vou gostar demais, tá? Então, deduz sombra de sorvete, então, já no canal, tá? Ó. Não vou nem fazer porque aqui tá esfriando, vai chover. Teste da espuma, não. Mas dá pra ver que tá muito espumoso, né? Ó que belezinha, gente. Ó. Ó o tampão de espuma do lado, tá vendo? Lembre de fazer o teste da espuma, né? Tão espumando que tá aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Ô, beleza. Tá vendo? Então, já peço pra você curta e se inscrever no meu canal, se não é inscrito. Deixe seu joinha lá. Compartilha com os amigos e amigas, tá? Pode ajudar o canal a crescer, gente. Conto com vocês sempre. Se tiver gostado do vídeo, todos com Deus. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.